Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de agosto, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo do Bulldog Nerd, né? E, galera, vamos direto para a lista de games mais aguardados de agosto, agora que a gente separou para vocês, já no dia 4 de agosto, a gente tem o lançamento do Fall Guys Ultimate Knockout para PlayStation 4 e PC. E esse é um game multiplayer para até 60 jogadores online, né? É tipo aquelas Olimpíadas do Faustão, com várias provas caóticas ali, e cada jogador precisa sobreviver à eliminatória, né? Até sobrar só um vencedor, né? E o legal é que a galera que assina a PS Plus tem acesso ao game sem pagar mais nada. Aí no dia 7 de agosto tem o lançamento do Horizon Zero Dawn para PC, né? Esse que, na minha opinião, é um dos melhores games dessa geração, ele era um exclusivo de PlayStation 4, então agora a galera de PC vai poder curtir esse game, né? E a gente recentemente fez uma série completa de Horizon Zero Dawn aqui no canal, incluindo a DLC Frozen Wilds, então o link está aqui na descrição para quem quiser conferir a gameplay aqui do canal. Aí no dia 11 de agosto tem o lançamento do Hyperscape para PlayStation 4, Xbox One e PC. E aí depois daquele período de beta, né? O novo Battle Royale da Ubisoft agora vai chegar oficialmente para PC e para console, né? E quem quiser ver um pouco do game já tem vídeo de gameplay aqui no canal, e o link está aqui na descrição. E aí no dia 18 de agosto agora vai sair o Microsoft Flight Simulator, que é exclusivo de PC, né? E a galera que curte o simulador de volta esperando bastante esse game, né? Até por ser uma franquia já bem conhecida, né? Já são 13 Flight Simulators, incluindo o Microsoft Flight, que saiu em 2012, né? E nesse novo simulador o visual, pelo que a gente já viu, ele está impressionante, né? A gente já sabe que vai rolar suporte para aviar no futuro, né? Inclusive vai ter o Aeroporto Brasileiro do Galeão aqui no game, né? A gente também vai ter DLCs com possivelmente ali novos aviões, aeroportos e alguns conteúdos novos também ao longo do tempo. E a galera que assina o Game Pass para PC vai ter acesso ao game no catálogo, né? Ele vai rolar também uma versão para Xbox One, mas a gente ainda não tem uma data. E outro game que vai sair também nesse dia para PC é o Rogue Legacy 2. E o game vai sair em acesso antecipado, né? Agora em agosto, e ele deve repetir a experiência do primeiro game, né? Que fez bastante sucesso. O game, ele é naquele estilo roguelike, né? Com níveis e inimigos cada vez mais difíceis. E cada vez que o nosso personagem morre, um descendente dele continua a saga, né? Agora com skills melhoradas. Então a gente também vai ficando mais poderoso ao longo do game. E aí no dia 20 de agosto a gente tem o lançamento do Battletoads para PC e para Xbox One. E esse foi um game que eu joguei demais na época do Mega Drive, né? Então esse reboot da franquia Battletoads, ele está no nosso radar já há um bom tempo. E a gente já pôde curtir um pouco desse game novo na BGS de 2019, né? E deu para ver que o visual do game está bem bonito, né? Apesar de alguns probleminhas de jogabilidade, eu estou curioso para testar o game e ver como é que ficou a versão final agora. E aí outro game que certamente está no nosso radar é o Tell Me Why, que vai sair para Xbox One e PC. E a gente vai poder conferir então o primeiro capítulo desse novo game da Dontnod, né? Que é o estúdio que desenvolveu o Life is Strange, né? A nossa expectativa está bem alta com o game, né? Porque se for no mesmo nível do Life is Strange, provavelmente a gente vai ter uma história emocionante aqui com personagens marcantes, trilha sonora boa e tudo aquilo que a gente curte num game com narrativa forte, né? A gente vai acompanhar aqui os irmãos Tyler e Ellison e a gente vai desvendar os traumas e os segredos da infância deles, né? E assim como no Life is Strange, as nossas escolhas vão moldando a história, né? Então eu estou muito curioso com esse game. Aí no dia 28 de agosto tem o lançamento do Project Cars 3 para Xbox One, Playstation 4 e PC. E o game ele vai ter uma pegada mais arcade, se a gente comparar com os Project Cars anteriores, né? Então talvez a ideia seja competir mais com as franquias Força e Gran Turismo, né? Trazendo também alguns elementos ali de Need for Speed e Grid, por exemplo, né? A gente tem aqui o modo carreira, em que a gente começa com um carro simples, ganha dinheiro ali nas corridas e melhora o carro, né? Comprar novos carros e assim por diante. E a gente também vai ter um modo multiplayer. E aí o último game que a gente separou nessa lista de games de agosto aqui é o Windbound, que vai sair para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E o game ele se passa num arquipélago esquecido ali, né? Que foi o lar de uma antiga civilização, né? A gente controla aqui a cara, que foi separada da frota dela depois de uma tempestade. E ela vai precisar sobreviver, mas também vai precisar desvendar quais são os mistérios ali daquele lugar, né? Olha, eu não estou muito empolgado com o game, mas eu estou um pouco curioso para ver como é que ele vai ser. Até porque alguns elementos do game, eles lembram um pouco do Zelda Breath of the Wild, né? Só que com uma pegada mais indie, né? E aí, galera, o que vocês acharam desses games que a gente mais está aguardando e vão ser lançados agora no mês de agosto, né? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês e deem um like nesse vídeo, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus